Programa Zona Esportiva Apoio Cultural Umbra, seja o protagonista da sua própria história Ótica Santos, visivelmente a melhor Planeta Bola, a casa dos boleiros em Santa Maria Mercado das Rações Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva Programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia Na TV Santa Maria, canal 19 da NET E você assiste simultâneo pelo Youtube Final da tarde, nós postamos nas redes sociais E você a qualquer momento pode dar uma visualizada no Facebook, no Instagram Ver o convidado que esteve aqui Ou mesmo, dar uma olhada nos programas anteriores Que ficaram ali alojados para você rever os assuntos Nossos apoiadores culturais são Umbra Santa Maria Seja o protagonista da sua própria história Ótica Santos, na compra acima de mil reais Em óculos de grau completo, lentes de armações Você ganha um óculos solar da Venzo Planeta Bola, a casa dos boleiros em Santa Maria Mercado das Rações, sempre melhor para o seu melhor amigo Loja na Bozano 330, esquina Visconde Pelotas Na Elvio Basso, 1357 E na Presidente Vargas, próxima a Locomotivo Nós estamos hoje conversando com a Thierry Tudo bem? Thierry, satisfação recebê-la aqui, Thierry Obrigada Thierry, seguinte, você é do São Miguel, né? Exatamente É um time só feminino ou feminino e masculino? São Miguel tem categoria feminina Categoria sub-15 e sub-17 Categoria veterano e categoria livre Então tem vários componentes aí dessa equipe Bom, primeiro eu quero falar um pouco sobre a Thierry Aqui é a natural de Santa Maria? Sim, sou daqui de Santa Maria Santa Maria E como é que tu começou a te aproximar aí do futebol? Tu praticava com outros esportes do futebol? O que que te trouxe para o futebol? Bem, meu pai, né? Meu pai, o Ney, presidente do São Miguel, né? Desde criança, me criei no meio do futebol Desde a barriga da minha mãe, né? Meu pai jogou na Vars aí por diversos times, né? E há 10 anos atrás surgiu a ideia de fazer o São Miguel E meu pai começou com categoria veterano Depois o meu irmão veio vindo com a categoria livre E daí depois eu entrei com o feminino No São Miguel o feminino começou há dois anos Vamos fazer em outubro agora Tive um incentivo muito grande da Karen do São Caetano Que me incentivou, me colocou aí a correr atrás, né? Do feminino E começamos, né? Da batalha O feminino hoje está crescendo bastante Não só na minha equipe como no geral, né? O feminino está bem alta hoje na cidade E estamos aí, né? Buscando cada vez mais o nosso espaço E aí tu começou a praticar cedo o futebol Ou tu só acompanhava, começou a jogar também? Eu jogava Jogava também Jogava, jogava Há uns 6 anos atrás eu jogava futebol Eu comecei jogando com minhas amigas Salãozinho, Pinheirão, Foles Após o serviço a gente se juntava e jogava E daí depois fui parando de jogar Tive filho, fui parando E daí depois vem a vontade de fazer o time Mas daí eu fiquei naquela Pensando Ou eu jogo Ou eu treino Com as duas coisas juntas eu não ia conseguir Né? Aconselhar Daí eu resolvi ficar nos bastidores Ficar à frente da minha equipe E coordenar de outra forma Não dentro de campo Jogando com as minhas meninas Perfeito Bom, a origem do São Miguel Qual é o bairro, pessoal que não sabe Pessoal que está nos acompanhando agora Para saber, para ter uma ideia A sede do São Miguel é na Teneves Na Dario Prates Rodrigues 170 Lá é a nossa sede, né? E lá onde acontecem as nossas resenhas Todas as reuniões da equipe É tudo lá na Teneves Bom, o teu pai toca tudo sozinho Tem mais alguém que acompanha ele A tua mãe, tu e ele É, na verdade a nossa diretoria do São Miguel é só família, né? É o meu pai, o meu irmão A minha mãe e eu A gente que comanda ali, né? O São Miguel todo Meu pai é responsável por todo o clube, né? Ele que é o responsável Todas as decisões tomadas Todas passam por ele Para ele dar, né? O apito final, né? É dele Mas o meu irmão comanda a categoria livre E eu comando o feminino Daí o feminino é tudo comigo Eu que resolvo tudo do feminino Meu irmão, toda a categoria livre Meu pai é o veterano Sub-17 Tudo com ele daí Bom, o que você falou Você tem então a categoria Sub-17 Isso Categoria livre Veterano E o feminino E o feminino Isso, exato E aí consegue tocar tudo isso É, o Sub-17 a gente iniciou esse ano, né? Porque o meu filho Eu tenho um filho de 15 anos, né? E ele começou a demonstrar esse interesse, né? Pelo futebol E daí a gente começou Fez reunião Entre a família A São Miguel E daí a gente disse Não, vamos abraçar Essa vontade, né? E começamos E foi tão, assim Tão bom Satisfatório Porque em três meses Do Sub-17 A gente foi jogar o nosso primeiro torneio E a gente saiu como vice-campeão, sabe? Então foi assim, ó Tá nos surpreendendo muito, sabe? Então tá bem, bem bom, assim Essa trajetória com o Sub-17 Como as demais categorias aí Tá valendo a pena Tá valendo a pena E vocês estão reunindo o pessoal mais da região ali? Ou a gurizada tá se juntando? Olha, hoje a gente pode ter Falar, assim, que em todas as categorias A gente tem atletas de Camobi Da Teneves Da Kennedy Da Lidia A gente tem de vários lugares Que compõem hoje a família São Miguel Hoje, dentro da família São Miguel São 123 pessoas Que compõem o São Miguel De todas as categorias É bastante gente, né? 123? 123 pessoas, hoje Que legal, né? E me diz uma coisa Vocês disputam competições municipais? Ou alguma outra de fora também? Ou só nos municipais? O feminino, ele passeia bastante Ele visita bastante cidades, assim O feminino eu tô sempre correndo, né? Com as minhas meninas E tem torneios, né? Exato O feminino, ele foi Final de semana passado A Nova Palma Disputamos um torneio Lá em Nova Palma No salão Que é uma modalidade Que nós estamos iniciando agora Porque as minhas meninas Elas são mais Futebol 7, né? E agora que a gente tá entrando Pro salão Então o feminino Onde tem convite Eu acho que tem possibilidade De nós conseguirmos ir A gente vai Nova Palma Já fomos a Júlio de Castilhos Já fomos a Santa Cruz Já fomos a Cruz Alta Tupaceretã São Gabriel Cacique O feminino já rodou Tá rodando bastante Sub-17 Como a gente iniciou agora Então a gente já recém Tá gatinhando A nossa categoria livre Somos campeões Esse ano Da Copa Santa Maria É nosso E o veterano Tá aí também Disputando aí Agora começa a Copa Amizade E vamos mais uma vez Com o nosso veterano O feminino O que eu sinto É o seguinte Ele cresceu Deu um boom Parece que o pessoal De uma hora pra outra Entendeu e comprou A ideia do feminino Que até a pouco O feminino Tinha um torneio aqui Um torneio ali Mas o pessoal descobriu Que tem muita gente Querendo disputar E jogar E a gente sente Que nesse boom Que deu As gurias Se dão conta Que elas tem que ajudar Também pra coisa andar A coisa crescer Por isso parece que se torna Mais fácil Tu tocar O feminino Que todas abraçam junto Não sei se eu Pelo menos vejo assim De fora Enquanto lá O Digamos O time principal Gurizada se acha Mais craque Coisa e tal Não Tu tem que estar Carregando ele Exato A coisa é mais ou menos assim Então A tendência do feminino É cada vez crescer mais Nesse Nesse embalo Que tá indo Porque todo mundo Eu vejo que todas as gurias Todos os clubes Que tu fala Todas ajudam Tu chama E vão todas abraçar A mesma causa E aí fica até mais fácil Como diz De viajar Se deslocar E coisa e tal E vocês aí Também no set Tem se destacado também Eu Hoje eu tenho Trinta meninas No meu grupo Tenho trinta meninas E eu posso te dizer assim Que eu tenho Umas meninas ali Que são meus braços Direitos Que eu coloco ali Rifo Faço qualquer coisa As gurias vão Vestem a camisa Correm atrás É bem o que tu falou O feminino Anda junto Anda sempre junto Porque é o momento Que uma atleta Não tem condições De pagar talvez Uma passagem De um alimento A companheira vai E ajuda O feminino Ele é mais unido Bom que as outras Bom que as outras Categorias fossem assim Mas é o que tu falaste Hoje ainda os atletas Da categoria livre Eles não tem Essa visão Como as meninas tem E nós A gente está crescendo Bastante O meu feminino Mesmo Já disputou Já tiramos Dois terceiros lugares Dois segundos Fomos campeões Então estamos evoluindo Estamos gatinhando Ainda porque é um ano e meio Recém Do feminino E estamos buscando O nosso espaço A questão dos torneios Dos campeonatos Eu mesmo Sou organizadora Da terceira Copa SM7 Juntamente com Matheus Beltrame Lá no Planeta Bola As nossas três edições Foi sucesso Público lotado No Planeta Bola Assim Com diversas agremiações De fora de Santa Maria Nas três edições Então assim Não temos o que falar Das três Copas SM7 Já estamos programando A Copa SM7 Agora para agosto Deste ano Eu e o Matheus Porque foi sucesso Copa Dubai Que é um campeonato Organizado por nós O São Miguel Também por três anos Consecutivo Este ano A gente entrou Com formação feminina No SET Porque os outros Dois anos Foi somente o livre E este ano A gente entrou Com o feminino E também sucesso As equipes Muito disciplinadas Os jogos Aconteceu todos os domingos Durante dois meses E foi assim Exemplar Não tivemos Uma queixa Para falar De nenhuma equipe De nenhuma De torcida De nada Sucesso Sucesso mesmo Público lotado No campo do Gauchão E só agradecer A todas as agremiações As diretorias Que confiaram No meu trabalho No trabalho Da minha diretoria Também E é isso A nova liga De futebol De campo Já despertou Para o feminino? Sim O Jorginho Leal A gente já conversou Até temos reunião Essa semana Eu e ele Porque a gente Vai conversar Bastante a respeito Disso Porque Não posso adiantar Ainda muita coisa Mas vai vir Muita coisa boa Para o feminino A partir dessa semana A gente vai Fazer a nossa reunião E vamos ver O que eles esperam Bom, o CET já disse Que vem aí A nova competição É para agosto Está programado? Para agosto Para agosto Programado Planeta Bola Mais uma vez Planeta Bola E no salão Vocês pretendem Vocês estão começando Vocês pretendem Formar uma equipe Para a competição Também ou é só Para disputar? Na verdade Antes eu tinha Uma equipe Que era Só para o campo As meninas Treinavam Campo Hoje eu tenho Atletas que vieram Para somar Na equipe São Miguel Feminina Que são atletas Que são acostumadas A jogar ao salão Que a receio Vão Começar a treinar O society Então hoje Eu posso dizer Para ti Que eu tenho Equipe para o salão E tenho equipe Pro 7 Agora dia 2 até Nós iremos fazer Não é o nosso forte Não é a nossa modalidade Mas no dia 2 de julho Agora a gente vai fazer Um jogo beneficente Lá no campo do Chahua Que a gente foi convidado Pela equipe do Portuguesa E pela construtora Jobim Para fazer esse jogo beneficente Para arrecadar alimentos E agasalhos não perecíveis Para as famílias carentes Agora vem o inverno Interessante Um evento desse Vai ser quando mesmo? Dia 2 de julho agora 2 de julho À uma e meia da tarde O pessoal está convidado Então quem quiser participar Como eu não consegui Equipe feminina Nessa modalidade A gente resolveu Abrir as portas Para todas as meninas Que queiram abraçar A causa E vir Ajudar Nessa ação solidária E queiram vir jogar Seu futebol Lá estão todas convidadas A gente começou já A divulgar os convites Para virem No dia 2 de julho Lá no campo do Chahua À uma e meia da tarde Junto com nós O São Miguel Fazer essa ação solidária Dia 2 e 1 domingo? Isso É no domingo Bom O São Miguel Está completando 10 anos 10 anos 10 anos Dia 19 de agosto Agora Já é uma vida É uma vida Meu pai batalhou muito São Miguel Ele começou devagarzinho Meu pai é um cara Muito batalhador Só quem conhece ele mesmo Sabe E ele vem aos pouquinhos Fazendo com que o São Miguel Fosse crescendo A gente tomou bastante pancada Logo no início Como todas as agremiações Não é fácil E agora esse ano A gente completa os nossos 10 anos Com bastante vitória Derrota Muita luta Muita coisa Passou nesses 10 anos Assim pra gente Sabe Muito aprendizado também Muitos atletas passaram Deixaram um pouquinho Pra nós E muitos atletas Até hoje Estão com nós A gente tem atletas Do veterano Desde o início Que estão com nós Antes de ser São Miguel Eles já estão com nós E tem dois meninos Se eu não me engano Agora Da categoria livre também Que estão desde o início Como é que é o nome do teu pai Até pra gente homenageá-lo Ah é o Ney Ney E a tua mãe A Odete Odete Ele corre Extremamente Assim A diretoria Que corre A diretoria Que corre Corre atrás De fardamento Corre atrás De dinheiro Pra pagar van Corre atrás De dinheiro Pra arbitragem Porque a gente sabe Hoje no Amador Que é muito difícil Tu conseguir tirar Dinheiro dos atletas Pra pagar Uma arbitragem Não que não saia Às vezes sai Mas é bem difícil Principalmente Das categorias livres Hoje Então assim A gente está sempre Correndo atrás Sempre correndo atrás E isso aí É um trabalho conjunto De toda a diretoria Meu irmão É um cara Que batalha muito Pela equipe dele Também Um cara que Ele se dá bastante Pela equipe Do São Miguel Também É aquilo A família anda junto O momento que as coisas Andam junto A tendência só tem a fluir E é por isso Que nós estamos Completando os 10 anos Com bastante garra No meio desses 10 anos Em algum momento Vocês pensaram em desistir? A gente pensou em desistir Meu pai sofreu um AVC Há 3 anos atrás Meu pai sofreu um AVC E foi um momento Que a gente até Deu uma parada Com o nosso veterano Que o nosso forte Era o nosso veterano A gente deu essa parada Com o veterano E daí todo mundo Queria saber Se nós íamos parar Se nós íamos continuar Só que daí A gente ficou Se eu não me engano 3, 4 meses parados E daí depois Em comum acordo Eu e meu irmão A gente resolveu Retornar às atividades Porque o meu pai O primeiro amor dele É a família Eu, meus irmãos E a minha mãe E daí depois A gente sabe Que é o São Miguel Ele vive O São Miguel O São Miguel Seria um presente Para ele Exatamente Daí foi quando Meu irmão e eu Assumimos Realmente assim Vamos abraçar Se meu pai não conseguir Nós vamos junto com ele Porque até então Era só ele que tocava Daí depois que aconteceu Isso com ele A gente foi Abraçou E agora vamos caminhar junto Que beleza Nas competições De masculinos As vezes rivalidades Que não permite Que as competições Sejam feitas De uma maneira Legal Então acaba um puxando Para o lado Puxando para o outro Nas competições Que vocês fazem Femininas Existe mais união? Mais ou menos Vou ser bem honesta Contigo assim Ainda no feminino Tem bastante rivalidade Tem bastante rivalidade Quando a gente faz Os torneios Os campeonatos A gente prioriza muito Equipes que não tem Essa rivalidade Para que as coisas Fluem da melhor forma possível Então a gente Quando a gente sabe Que equipe X Tem um Quezinho Com a outra equipe A gente convida uma E já não convida outra Para que o andamento Do campeonato O andamento Do torneio Tende simplesmente A andar da melhor forma possível Quem seria Digamos hoje As pessoas Além de você Que carregam A bandeira do feminino Denise Denise É uma atleta minha Que Vem junto comigo Há um ano e pouco Um ano e meio Se eu não me engano Um ano e três meses A Denise está comigo É uma atleta assim Que é incansável Uma atleta assim Que liga para um Liga para outro Aquela pulguinha Sabe Que incomoda Incomoda E consegue Batalha Consegue A Denise A Laura A Laura também É uma menina Que está comigo Desde o primeiro momento Primeiro dia Daí agora Eu tenho as que estão Chegando agora Que também já vestiram A camisa A Ana Que é uma das meninas Que vieram também Que está me ajudando bastante Tenho as outras meninas também Mas essas são as principais Que realmente vestem a camisa E que correm muito pelo time Dentro do São Miguel Dentro do São Miguel E entre as equipes Que disputam As competições femininas Você deve ter algum grupo Assim Que carrega também Que toca mais Você falou No No São Caetano Onde você te ajuda Quem são as outras pessoas Assim Que Que se unem mais Assim Para tocar o barco É Eu tenho respeito muito grande Pelas meninas do São Caetano Lá Pela Karen Que a Karen faz um trabalho Muito bom Assim A Karen está à frente Do São Caetano Lá Feminino Tem as meninas do Atlântico Também A Val E a Vitória Que estão fazendo Um trabalho muito bom O Atlântico É um time aí novo Que está vindo aí Só ganhando O Atlântico Está um time bem bom Tem as meninas do Ipiranga Também Que estão fazendo um trabalho legal Lá da Orlândia Tem diversas equipes Aí feminina As meninas do Tigers Lá da Thaís De São Pedro do Sul Então assim Tem várias equipes aí No feminino Que estão surgindo Que antigamente Tu parava E era só 3, 4 equipes femininas Hoje em dia não Se tu for parar Para analisar Tem 20, 30 equipes femininas Salão tem mais Mas campo Está surgindo E as equipes Estão cada vez Vindo mais forte E tu está vendo assim Que as atletas Estão se juntando Com as diretorias E estão fazendo Com que o clube Cresça cada vez mais Porque o feminino É isso É mais união O que tu acha Que está faltando Para em Santa Maria A competição feminina Ser um pouquinho Mais valorizada Eu acho Que os empresários Enxergar o feminino De uma forma Diferente Porque pensam muito No masculino E esquecem o feminino Porque querendo ou não Hoje em dia Ainda existe preconceito Ainda existe preconceito Mas eu creio Que futuramente Esse tabu Vai ser quebrado Como já está vindo Aos poucos E eu acho Que os empresários Darem mais valor Para a gente Até porque Tem diversas equipes Que não tem CT para treinar Que tem que pagar Nós do São Miguel Feminino mesmo A gente paga horário Para jogar A gente não tem apoio A gente treina Duas vezes na semana Duas vezes na semana É dinheiro tirado Do bolso das atletas De risoto De rifa vendido Então o que falta é isso Mas ajuda Para o feminino Alguém que tem um campo Que queira disponibilizar Para qualquer equipe Ou para minha Ou para qualquer outra equipe Para as meninas Poderem treinar Uma quadra Ou que simplesmente Diminuam o valor Mas isso aí É difícil É bem complicado E aí facilitaria bastante O trabalho de vocês Com certeza Com certeza Fale Facilitaria Isso O trabalho da gente E a gente conseguiria Fazer com que as coisas Rendessem muito mais Os treinos Os campeonatos Tudo Tudo facilitaria Para que a gente andasse Porque o treino É fundamental Não é aquela coisa Só da atleta Vir para jogar um torneio Para jogar um campeonato Tudo vai de uma construção Diária Para chegar naquele dia E a equipe está toda entrosada Diária me diz uma coisa Vocês com essas categorias todas Como é que vocês conseguem Reunir valores Fazem risoto Fazem festa O que vocês fazem Tu diz valores do que? Para poder pagar arbitragem Pagar despesas De repente lavagem Material Sempre tem que comprar uma bola Ajudar alguém É Sempre tem que reunir valores Sim Quando algum atleta Você machuca principalmente Tem que ajudar Com medicamento Com medicamento Agora mesmo A gente está com um menino Que quebrou a perna Jogando A gente deu toda a assistência Para ele A gente tem um grupo No whatsapp Que é o grupo Da família São Miguel Ali a gente coloca Para todos os membros Como eu te falei São 123 membros Tudo o que está acontecendo Então ajuda médica Sexta básica Todas essas coisas A gente faz um mutirão Se alguém pode doar Um quilo de arroz Um quilo de feijão 10 reais A gente vai Coloca tudo ali no grupo Tudo o que a gente consegue juntar Mas geralmente É a família São Miguel Que ajuda Porque a gente não tem patrocínio A gente risoto A gente fez um risoto agora No planeta bola Que foi para arrecadar fundos Até para terminar A categoria livre Para terminar o campeonato E é assim que a gente vai Fazendo girar o clube Quando a gente não consegue tirar Quem acaba pagando É a gente da diretoria Se falta 100 Se falta 200 Se falta 50 A gente da diretoria Que acaba pagando Claro os membros Ajudam bastante Mas quando falta É a gente que cobre Categoria livre Amador Teve uns Últimos anos E as coisas andaram Bem complicadas Muita confusão Cada jogo Era uma briga Agora Como é que está o clima Deu uma melhorada? Sabe que deu uma melhorada Bastante A gente jogou agora Copa Santa Maria A gente não teve Problema nenhum Com nada Até porque Nós do São Miguel A agorizada é bem tranquila A gente nunca teve Nenhum problema Nenhuma dificuldade Com nenhum atleta A questão de indisciplina Sempre foram todos Bem disciplinados Então Da nossa parte Bem tranquila A gente não tem Richa nenhuma Com nenhuma equipe A gente joga Em qualquer campo Não tem aquela coisa Porque a equipe X Não pode jogar lá Em tal campo Porque não se dá Talvez com a torcida E tal Nós graças a Deus Nós não tivemos Nunca tivemos nada disso Como eu falei O meu irmão é bem sério Ele toca muito sério Categoria livre Porque tem que ter Com a agorizada Tem que ter um pulso certo E nós jogamos Em qualquer lugar Aonde mandar São Miguel vai jogar Domingo lá no campo Do Charrua Lá no campo Do Serro Azul A gente vai e joga Até esse ano mesmo O Ricardo do Serro Azul Veio Nos deu um apoio Treinou a nossa categoria livre Meu obrigado ao Ricardo Que fez um excelente trabalho Perante ao São Miguel Que através do Ricardo A gente foi campeão Exatamente Bom Você tem uma festa De dez anos agora Pela frente Já estão trabalhando Quando é que é Até informa Como é que o pessoal faz Quem quiser participar Como é que entra em contato Com vocês A nossa festa É no dia 19 de agosto Lá no CTG Estância do Jaral No Parque Pinheiro Os convites já estão vendidos Casais a R$80 Individual a R$50 E a gente já está Correndo atrás Porque é uma festa grande Quem quiser comprar Como é que faz? Quem quiser já pode Entrar em contato Pela página do São Miguel Com meu irmão No Facebook No Instagram No Facebook, Instagram Pode falar com nós Da diretoria Que a gente já está vendendo O convite Porque dois meses Com antecedência Mas dois meses que vão Sim, sim Até para vocês se projetarem Tem que ter uma ideia Mais ou menos De quem quer ir Isso, exato E daí nesse dia A gente vai apresentar As nossas rainhas Do São Miguel Que a gente já apresentou O ano passado para a Várzea E este ano A gente apresenta de novo Aliás, são várias categorias Eu olhei no Instagram Esses livros Estavam postando ali Desde o Da boneca Até o veterano Isso, a gente tem A nossa rainha boneca A nossa rainha mirim A nossa rainha juvenil A nossa rainha adulto A nossa rainha veterana E a musa do clube A gente apresenta todas elas Para a comunidade No dia 19 Na nossa festa E depois na festa Do Várzea Raiz A gente reapresenta elas Para competir com as outras meninas Da Várzea E é uma satisfação muito grande Quando nós, a diretoria Fizemos o convite Para essas meninas E elas aceitaram Porque são meninas Que tem história no clube Tem história Além de elas serem bonitas Simpáticas Elas tem uma história no clube Então eu acho que isso conta bastante E além das musas Que a gente Das nossas rainhas Da nossa música A gente vai apresentar Na nossa festa Tem o baile Com a dupla astral Que a gente já contratou Os meninos Tocam super bem Vai ter jantar O pessoal lá Do restaurante Onde a minha mãe trabalha Vai ir fazer todo o buffet Mais uma vez Para nós Já sabe o cardápio Cardápio Sim, sim Já sabemos Se quiser colocar Para o pessoal Arroz Galeto Galeto ao vinagrete Carne de porco Mandioca Saladas Ai tem saladas Coleslaw Se eu não me engano Que é o nome da salada Salada de repolho Salada de maionese Diversas coisas Mas é toda ela Feita pelo pessoal Lá do maquerone Que vai Que trabalha com a minha mãe Lá Que vai dar uma força Então quer dizer Que é dia de 19 de agosto Na instância do geral A instância do geral A gente pode comprar Os convites Estão a preço O dia Vou andar repetindo O pessoal saber 80 reais casal E 50 reais individual Perfeito Ai é só entrar em contato Com vocês e adquirir E ajudar o seu amiguel E participar da festa Participar da festa Até o ano passado Quando a gente fez Essa festa Muitas pessoas falaram Que gostaria de ir Mas eu achei que era Só para os membros Não A festa é aberta Para todas as pessoas Que querem ir Que querem se divertir Que são simpatizantes Pelo clube E querem ir fazer Do seu sábado ali Um dançante Perfeito Tinha alguma coisa Que a gente esqueceu De colocar Que gostaria de deixar Uma mensagem Para o pessoal Bem eu queria agradecer A ti pela oportunidade De ter vindo aqui Obrigada pelo convite Por ter vindo Agradecer a toda Família São Miguel Por juntamente Comigo Com meu pai Com meu irmão Tocar esses 10 anos E que venham Muitos mais 10 anos Pela frente Se Deus nos permitir Com certeza E conta com a gente Quando precisar Tem meu WhatsApp Agora é só nos mandar Que a gente divulga Para vocês Tá bom Muito obrigada E nós estamos indo embora Deixando um abraço A todos Amanhã estamos de volta Com o nosso Zona Esportiva Programa Zona Esportiva Apoio Cultural Umbra Seja o protagonista Da sua própria história Ótica Santos Visivelmente a melhor Planeta Bola A casa dos boleiros Em Santa Maria Mercado das rações Apoiador oficial Da Superliga de futsal Em Santa Maria Apoio 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 Obrigado.